Eu tenho uma notícia boa e uma péssima. Qual você quer primeiro? Boa. Ela não vai mais ser presa. Mas vai ser expulsa do país. Eu arranjei uma autorização para você ir vê-la. Mas expulsa? Quando? Ainda essa semana. Você não vai ter outra chance. Domingo, ela não está mais aqui. Então é uma despedida. É uma despedida. Vamos. Mr. Edward Talbot. É uma despedida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes de conhecer você, eu nem sabia o que era ser feliz Eu achava que ser feliz era não ter nenhum problema pra resolver E você trouxe uma... uma alegria Uma luz pra minha vida que eu não conhecia Eu vou deixar a receita do brigadeiro pra você Sempre que tiver um... Portador, eu vou mandar uma lata de leite pra você fazer Me sinto, mas acabou o tempo Só, só, só Eu amo você 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 Eu amo você